Com a imagem de santo, seja da igreja católica ou outro santo, significa que você tem alguma ligação com eles. Pode ser da igreja católica, pode ser do Salai Lama, pode ser imagem de pastor, entendeu? É a pessoa que sonha com a imagem porque tem alguma dívida ou alguma ligação com ela. Por exemplo, o irmão sonhou com o Santo Anofre. Bem, ele não sabia nem quem era o Santo Anofre. O Santo Anofre é o santo dos bêbados na igreja católica. Ele passou a ser santo porque ele bebia e a pessoa dizia, senta aqui, ele senta, se desse comida ele comia, se não desse ele não comia. Então a parte positiva do Santo Anofre é uma parte de obediência. E a parte negativa é um acomodismo. Então ele sonhou com o Santo Anofre. Eu disse para ele, você tem alguma ligação com o Santo Anofre. Eu não, porque eu sou crente há muitos anos, então procure a sua mãe. Então a mãe tinha tido algum treco-treco com o Santo Anofre, e teve mesmo. Então mesmo ele crente, ele tinha alguma ligação com o Santo Anofre. Aí, veja aí, parte positiva dos santos e a parte negativa dos santos. Os antigos sabem disso. A parte positiva dos santos é aquilo que ele faz de bem ou que ele é destaque. E a parte negativa é aquilo que ele sofreu. Entendeu? Como despertar positiva? Crendo. E como despertar negativa? Devendo. Isso até com Deus é assim. A pessoa pode despertar uma parte positiva de Deus. E qual é a parte negativa? Deus exige o pagamento. É, a pessoa faz um voto com Deus e não paga, leva nas funças do mesmo jeito. É, Deus, a Bíblia fala. Então assim, sobre a questão de pactos e votos, você pode fazer voto com quem quiser, com igreja, com pastor, com... Mas os votos são cobrados. E as pessoas, na maioria dos casos, esquecem do voto que fez. É incrível. O cara está comendo caviar e está esquecendo que fez o voto. Aí depois, como perde o caviar, fica meio pedido, tal, entendeu? Então assim, é porque o voto é com qualquer santo, com qualquer igreja, com Deus. É um acordo. E esse acordo tem que ser ou cumprido ou substituído. Aí é onde entra o nosso ministério. Nessa área a gente foi crescendo muito porque começamos a tentar substituir alguns pactos e alguns votos. E deu certo. E aí, graças a Deus, encontramos um caminho. A pessoa é devota ou fez um pacto com um santo muito perigoso. São Piripri, por exemplo. São Piripri. São Piripri é perigoso. Os irmãos também são. Aquela que dá as águas também é muito perigosa. Mas já os outros não são tão perigosos assim, não. Então, como substituir? Não, não vou cumprir. Aí quando o cara diz, não vou cumprir, aí a entidade diz, não, mas eu te dei o que você pediu. Mas agora eu sou crente? Não quero saber. Você pode ser crente, pentecocal, lequecocal, legal. Então pacto é pacto. Então pacto pode ser feito com anjos, com santos, com homem, com mulher, com entidade, com associação, com anjos de guarda. Então se a pessoa sonha muito com um santo, é porque tem alguma ligação ao santo. Agora, que ligação é? Aí tem que ver. Se o santo ameaçar, é porque alguma ligação está errada. A mulher fez um pacto comigo. Quem escuta minhas palestras todo dia sabe, né? Ela desesperada. O filho sofreu um acidente muito grande. E já era feito isso, feito pelo amante que ele tinha. E aí o feito isso foi muito forte. Aí o cara teve um acidente muito forte, né? E ficou no hospital com o cérebro inchando, né? E a família veio atrás para pedir que Deus tivesse misericórdia. E realmente, né? Aí corremos para o hospital, ficamos profetizando. E a família não queria operar porque o cérebro estava inchando. Tinha que abrir o coco da pessoa. E aí... Deus foi misericordioso. A mãe fez o voto, fez pacto, fez o negócio de cesta básica. Tudo o que ela fez de voto, de petição comigo, ela cumpriu a risca. E aí, graças a Deus, o cara recuperou. Ele tinha quebrado a canela, a canela emendou. Deu tudo certo. Ele conseguiu um grande emprego estadual. E aí, deu muito certo, né? Mas depois de três anos, a mãe dele estava sonhando. Dormiu, sonhou, né? Aí ela sonhou que vinha um cara alto, forte, batendo na porta dela. E aí, ela olhou, disse, quem é? Aí o cara disse, senhora dona fulana cicrana, sou. Aí tem um negócio aqui para a senhora. Aí ela olhou para a caixa. Eu não quero não. Aí o cara disse, é para a senhora. Aí ela disse, não, não quero não, não quero isso não. Aí ele pegou a caixa e jogou nos pés dela assim, ó. Quando bateu a caixa no chão, estava o santo das causas impossíveis, né? Que é um santo forte, né? Como é o nome? É o santo... Então, a família me procurou de novo. Pastor, minha mãe sonhou e está perturbada de um sonho. Ela ficou meio aérea, né? Ficou meio aérea. É o santo das causas impossíveis, né? Então, eu fui lá. Aí ela disse, pastor, sonhei assim, assim, assado, cozinhado, tal, tal, tei, tei, pa, pe, pa, la, pa, 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 la, pa, 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 pa. É. Aí eu disse, a senhora tem alguma ligação com o santo expedito? Ela disse, não. Tem alguma devoção? Não. Por que a senhora está sonhando com o santo expedito? Não sei, não. Ela estava meio assim, uh, 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 né? Tomando vitaminas. Eu disse, eu não sei, não. Deve ser alguma ligação que a senhora tem com ele. Agora está cobrando alguma coisa. Que ele jogou a caixa nos seus pés? Não, não. A única vez que eu falei com o santo expedito foi naquela época do acidente do meu filho. Eu disse, foi. Ela disse, foi. Eu fiz o voto com o senhor e fiz o voto com o santo expedito. Eu digo, pronto. Então a senhora apagou. Não sabe de quem foi que respondeu. Se foi os dois que respondeu. Se foi o anjo do ministério nosso. Deus, né? Ou se foi o santo. Os dois. Então a senhora cumpriu comigo e cumpriu com ele não? Ela disse, não. Cumpri não. A senhora fez? Não, não cumpri não porque eu sou crente. Eu disse, sim, mas a senhora é crente porque fez. A senhora é obrigada a fazer? Não, mas é porque eu estava desesperada. Certo. Então, assim, faço o seguinte. O que a senhora prometeu a ele? Se eu não me engano, eram umas duas cestas básicas. Coisa básica mesmo. Eu disse, então, pague. Olha. Pague. Se ele está cobrando, porque alguma coisa ele ajudou nós também. Não. Não vou pagar, não. E amarrou o burro. Ou seja, vou pagar nada porque eu sou crente. Aí eu procurei o filho dela e disse, vem cá. Você que é filho e tem ilegalidade. Então, faça as duas cestas básicas e dê no nome da sua mãe. Aí o filho disse, não, tem que pensar bem porque eu sou crente também. Aí eu disse, ah, eu estou dando a dica, né? Mas o senhor não pode orar. Eu disse, não posso, não. Porque ela fez voto comigo e fez voto com o santo expedito. E o santo expedito está cobrando. Então, foram os dois que respondeu. Foi ele que respondeu. Mas eu acredito que foram os dois. Não deu tudo certo? Não se consertou tudo? Até o demônio saiu? Paga a cesta básica? Não. Pronto. Aí eu não vou cobrar. Eu não trabalho em sistema de cobrança, né? E também o santo expedito não me pediu para cobrar nada dele, né? É. E aí eu fiquei calado. Aí se paga, três anos cobrou, né? Aí não pagou. Aí, depois de uns três ou quatro meses, eu procurei ele e disse, ó, lembra do santo lá. Mas pastor, o senhor está lembrando do santo? Estou lembrando do santo. Foi feito um acordo com o santo. Né? Não, porque a gente é crente. Ah, porque vai fazer? Você é crente, porque vai fazer? Você é obrigado. Bem, mas aí para não se meter e não levar nas funças, Então, eu disse, tá bom. Seis meses depois, o irmão do rapaz que sofreu o acidente, sofreu o acidente no mesmo lugar, da mesma forma, do mesmo jeito. Pá! Agora, graças a Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo que não teve sequelas. Mas a mesma quantidade de gente foi envolvida no mesmo lugar. No mesmo lugar! É. Mas não teve nenhum arranhão. Graças a Deus, eu fui lá ver o rapaz. Aí até eu falei. Eu digo, ó, tá vendo? Foi os dois. Porque se fosse ele sozinho, o cara tinha se lascado. Se fosse ele sozinho, que tivesse respondido, então ele teria o direito de exterminar o cara. Ou de fazer a cabeça do cara rachar e a perna torar, entendeu? Então, não foi ele. Ele ajudou em alguma coisa. Então, ele tirou o que ele deu. Você está me entendendo? Se você faz um pacto, seja com quem for, ou com o santo, com a igreja, com qualquer coisa, e não cumpre, aquela parte do pacto que você pediu é tirada. Só isso. Só? É. Mas depende do que é pedido e depende do que é recebido. Então, quando você sonha com, assim, um santo, você tem que ver qual é a ligação que você tem com ele. Às vezes é um nome. Às vezes a mãe te batizou dando o nome do santo para você. Então, queira ou não, você tem alguma ligação com ele. E a parte negativa do santo também pode pegar. Por exemplo, a mãe faz uma parte... Por exemplo, o santo expedito é maravilhoso. São José é maravilhoso. Nossa Senhora é maravilhosa. Mas aí tem o santo... Tem a parte negativa do santo. E qual é a parte negativa? Por exemplo, o santo expedito. Se ele não for atendido, o que foi feito, ou substituído, o que pode ser substituído, a pessoa vira bêbado. A família toda vira bebum. Porque o santo expedito, a parte negativa dele... Não, o santo anofre é a bebida. O santo expedito, eu não sei qual é a parte negativa dele. Ele é romano. É a alma do anjo, é o anjo da pessoa. E aí, São José, também eu não sei qual é a parte negativa dele. Eu suspeito de uma parte, mas a parte positiva de São José é muito boa, de Santo Antônio também. Então, assim, quando se sonha muito com o santo, é porque tem alguma coisa a resolver com ele. E dependendo de você ser católico, espírita, judeu, católico, qualquer coisa, você tem que saber que existem ligações espirituais. Por exemplo, a mulher pede um marido a Santo Antônio. Aí, coloca o filho, o primeiro nome do filho, Santo Antônio. Certo. Depois vira crente. Certo. E depois ela prometeu o quê? Não, ela prometeu dar uma oferta na igreja de Santo Antônio, uma vez por ano. Às vezes é uma coisa tão besta, gente. Sabe o que é uma coisa bebê? Aí ela disse, pronto, agora eu sou crente. Sim, mas você pediu um casamento, Santo Antônio, Deus deu. Você pediu um filho, Deus deu. Você não fez a promessa? Ou você substitui, aí está o mistério. Ou você paga. Você está entendendo? Hã? Não, mas não serve mais tal. Antigamente, o casamento era feito na igreja católica. Então, se você casava na igreja católica, você virou crente, o casamento não serve mais, não? Serve. A igreja católica é uma sacerdotisa. É uma igreja... É mais forte do que a igreja de crentes. Eu não estou dizendo que ela está certa ou errada. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo que, antes dos crentes, a igreja católica já existia há 1.500 anos. Nós somos um bebê perante a igreja católica. Um bebê muito prepotente, que acha que nós sabemos das pregas do rei e não sabemos, às vezes, muita coisa. A igreja evangélica é muito boa. A igreja evangélica é uma bênção na minha vida. Mas a gente não pode anular a igreja católica. Você está entendendo? É. Se você anular, vai anular aquela bênção daquele padre que Deus, na hora que você batizou. Pastor, o batismo dela não serve para nada. Não serve. Aquele padre, quando batizou você, derramou água na sua cabeça, você mijou na cara dele, aquele padre abençoou você. Você vai jogar fora a bênção dele? E se aquela bênção conseguiu tanta coisa para você, você vai jogar essas coisas todas fora? Hum? Então, assim, a questão é, se a pessoa fez um voto, então tem que ver. Agora a pessoa deve tentar substituir votos macabros. Aí votos macabros, que aí é um tema que a gente vai puxar, sobre votos macabros, que é feito com santos macabros. Demônios. Está entendendo? Mas aí, por exemplo, você casou, você tem 80 anos, eu conheço pessoas que casaram na igreja católica, não tinha cartório não. Não tinha não. Vai anular aquele casamento? Hã? Não. Se anular, vai anular a bênção, vai anular o padre que falou, vai anular tudo. O que é que você vai fazer? Seja crente, viva a sua fé, mas não precisa anular. Entendeu? O seu nome, o meu nome, ele foi dado na igreja católica. Então, por que eu não mudo o meu nome? Por que você não muda o seu nome? Qual é o nome da criança? É Chiquinho da Silva. Eu batizo Chiquinho da Silva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoou tal, aquela bênção pegou. O padre te amaldiçoou, na hora que você foi batizado? Não. O padre fez o quê? Ele te abençoou. Então, assim, a bênção você deve receber. Eu acredito, alguns santos da igreja católica são muito bons. Mas tem algumas entidades fora, algumas entidades assim, meia desmanteladas. Os votos macabros se devem fugir. Como fugir? Fazendo outros votos. Entendeu? É. Então, assim, pastor, eu quero fazer um voto para engravidar. Então, vamos falar sobre isso? Bora. O que eu preciso fazer? A pessoa fez um voto para engravidar, engravida. Eu recebo todos os dias aqui centenas de fotos de criança. que às vezes eu não mostro porque às vezes a gente não tem a legalidade de mostrar, mas são lindas. Eu estava vendo uma criança hoje com uma cenoura. Na campanha da cenoura, a criancinha é tão linda, tão goitosa. Eu adoro criança. Que maravilha. Então, faça. Faça, engravida, porque na Bíblia as mulheres fizeram voto, até a mulher de Jacob fez voto. Olha a foto da minha filha, pastor. Manda aí a foto para eu ver. Eu estava vendo a foto, eu fico vendo a foto do neto de Mene Gilda, da neta, Laricinha, Tagore, de Ayá. Às vezes eu coloco até no meu status a foto deles. Que maravilha, não é? Pois é. Tem alguma pergunta a fazer? Então, você pode dar uma olhadinha aí. Sonhar com Santos. Sonhar contigo por toda a vida. Tirei a foto de Sara com a cenoura. Eu estava olhando hoje. É uma bebezinha com cenoura? Eu estava olhando aqui. Está linda. Posso mostrar? Linda, 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 né? É gostosa, maravilhosa. Isso é maravilhoso, né? É. É. Eu já fiz milhões de votos, pactos, promessas. Não lembro de nada mais. Só podia ser ela mesmo. Eu amo essa mulher, que ela é toda... Ela diz mesmo. Eu já fiz centenas de milhões de votos, tal, e promessas. Silvio, você é uma bênção. Deus te abençoe. É. Então, está respondido aí sonhar com Santos? Sonhar com Santos. Sonhar com Santos. Sonhar com Santos. Hã? Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus, né?